Oi gente, boa noite. Pedi um pouco desculpa pelo nosso atraso, mas já já a gente vai começar a live com o Galo, que tem organizado os entregadores antifascistas. Acho que já já ele vai entrar aqui, então conversem comigo pra eu não ficar só. E é isso, a gente vai fazer um papo sobre o que são os trabalhadores de aplicativo, o que tem acontecido, quais são as demandas. Não sei se todo mundo sabe, mas vai ter uma greve organizada por esses trabalhadores no dia 1º de julho. Ele tá entrando aqui, gente, eu vou aceitar. Ai, meu Deus. Tá entrando, né? Oi, Galo, tudo bom? Oi, tudo bom? Prazer em te conhecer. Prazer mesmo. Como você tá? Tudo certo? Correria. Tudo bem? É, um pouquinho. Nossa, um pouquinho só, né? Nossa, ó, Galo, primeiro assim, muito, muito obrigado. Eu sei que, enfim, não deve estar nada fácil pra você. Acho que muita gente também pedindo live, entrevista. Acho que também tem muita coisa acontecendo, né? Então, acho que a gente vai comentar aqui da organização de vocês. Vou também perguntar bastante pra você sobre isso. Acho que você também deve estar sofrendo muita perseguição e tudo mais. Então, é uma honra mesmo estar com você aqui. O pessoal, enfim, olha pra você e vê seus vídeos, etc. A galera bota muita fé mesmo no movimento. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Tava bem ansiosa pra gente conversar. Eu vou me apresentar um pouquinho só, pra depois você se apresentar e aí mandar lançar o papo reto, né? O papo direto. Bom, eu me chamo Luna. Eu sou formada em ciências sociais pela USP, eu faço direito também. E eu organizo uma rede de cursinhos populares nas periferias de São Paulo, né? Na Zona Sul e também ali no Rio Pequeno. Então, a gente faz um trabalho com uma juventude que é muito interessada, que, enfim, sonha em entrar na universidade, tá batalhando pra caramba, trabalha, estuda. E é uma galera que, enfim, quer ter aí um pouco de direito, né? E um pouco de sonho também. E eu também tô coordenando uma campanha de solidariedade, que começou no começo da pandemia, que a gente tem recolhido doações, materiais de higiene, produtos de limpeza, alimentos, porque é isso, né, Galo? Nem todo mundo pode ficar em casa, tem renda. E eu acho que a coisa mais hipócrita desse governo é falar pro povo, né, que ou não tem gripezinha, ou quem tem que ficar em casa não tem que ter alimento, não tem que ter as condições pra se manter. Então, de nenhuma maneira, nem do governo aqui do Estado, né, nem desse PSDB do Dória, a gente teve alguma coisa chegando pro povo. E do Bolsonaro, eu acho que não dá nem pra esperar nada, né, porque o cara é realmente um genocida. Mas, enfim, a gente te chamou pra conversar, porque participamos, né, e tamo indo nos atos, nas mobilizações, nas manifestações, muito porque a gente acredita que é preciso lutar pela democracia, pelos direitos, impedir, né, esse governo fascista aí de avançar e de atacar mais, de explorar ainda mais os mais pobres, né. E aí eu queria que você contasse um pouco, assim, se apresentasse pra galera, porque você aí é uma das lideranças, você organizou entregadores antifascistas, antirracistas, que tão indo nos protestos, que tão se organizando. E eu queria que você contasse um pouquinho como é esse movimento, do que te fez começar a gravar os vídeos, denunciar uma situação de exploração, de precariedade, da onde você tirou essa ideia, como que são essa organização de vocês, a gente quer te ouvir. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, mesmo na correria, tá ligado aí, tá falando. Eu acho que a nossa ideia é deixar a sua voz também chegar pra mais gente, assim. Então, é isso, Galo. Queria saber como que, se você se apresentasse aí, enfim, pra galera, e um pouco de como começou esse movimento. Tá bom. Primeiro eu queria dar um salve aí pra minha mãe aí, que minha mãe acabou de fazer um joinha aí. Ela entrou na live aí, acabou de fazer um joinha. Como que ela chama? Luciene Flores. Ela acabou de fazer um joinha. Luciene aí. Beijão. Tchau. Tchau, mãe. Tem que dar beijo pra mãe, hein. É, lógico. Mas dá beijo pra mãe, não tem como, né? Tô na TV, mãe. Tô na TV, certo? O Guimel também, diretor do Pan Delivery, ele tá aí assistindo a live aí, acabou de dar um salve. Ai, que legal, que legal. Bom, mano, eu sou o Galo, certo? O nome Galo vem de uma moto que chama CBX 750, que era a famosa Sete Galos. Sempre foi minha vontade de ter uma e de tanto que eu fiquei falando pros amigos de Sete Galos, uma hora meu nome virou Sete Galos. E o pessoal não chamava de Sete Galos, só chamava de Galos, ficou Galo, certo? E aí os mais lueiros me chamam de Galinha. Falei, e aí, Galinha? Pô, vai foda, né? Os caras é moleiros. Meus parceiros é moleiros. Aí, veja bem, eu comecei a trabalhar como motoboy em 2012. Aí trabalhei de 2012 até 2015. Sofri dois acidentes, esses acidentes quase custaram a minha vida. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar de motoboy, que eu ia meter o pé. Aí eu fui várias coisas. Camelô, eu fui repositor de mercado. Até que eu arrumei um trampo de fui ajudar minha mãe na floricultura dela, que minha mãe sempre teve floricultura. Sempre mexeu. Meu pai é florista. Meus pais sempre mexeram com flor, é. E aí eu fui ajudar minha mãe na floricultura dela, só que aí percebia que não dava ali, né, mano? Tava meio que atrapalhando minha mãe. Aí ia um pouquinho lá, saía e tal. E aí até que eu arrumei um trampo de técnico de telecom. E aí arrumei um trampo de técnico de telecom. Era um trampo registrado, pagava bem. Era um trampo que eu gostava porque viajava pro interior, e eu gosto pra caramba do interior de São Paulo. E aí minha filha nasceu e eu fui mandado embora. Quando a minha filha nasceu, eu fui mandado embora. Aí eu meio que deu uma desesperada. Ainda fiquei sambando ali, tentando ajudar minha mãe na floricultura, fazer outras coisas. Até que eu decidi que não tinha como. Precisava voltar a ser motoboy. E aí eu fui atrás de parcelar uma moto, parcelei uma moto e fui tentar achar emprego de motoboy. E aí os aplicativos já tinham dominado o mercado, eu tive que me cadastrar num aplicativo. E aí eu me cadastei num aplicativo, e aí foi quando eu descobri que os aplicativos eram horríveis. Não tinha direito, não tinha nada, não te ajudava com nada. A única coisa que o aplicativo te dava era um real por quilômetro. E mesmo assim você anda muito mais do que o quilômetro que eles passam. Então, por exemplo, eles passam uma corrida de sete reais. Sete quilômetros. E você acaba andando 14 quilômetros, porque tem o percurso pra você ir até o restaurante que eles não pagam. Tem o satélite que calcula errado a rota. E aí é muito mais a coisa, sabe? Uma vez aconteceu uma coisa, deles querem fazer eu passar por dentro do zoológico. Porque tinha uma estrada dentro do zoológico de São Paulo. E eu falei, mano, não dá pra passar dentro do zoológico. Não é safári? Não é jumanji? Como é que eu vou passar dentro do zoológico? E eles queriam porque queriam que eu passasse dentro do zoológico. E aí eu tive que dar mó volta outono pra poder ir aonde eu ia lá em Diadema pra poder fazer o serviço. E aí no dia 21 de março, no meu aniversário de 31 anos, eu tava trabalhando na rua e já tava nervoso, porque eu tava trabalhando na rua, no aniversário, eu não quero trabalhar no aniversário. Ótimo. E as coisas também não estavam bacanas, eu tava com as contas atrasadas. O pobre é assim, né? O pobre atrasa três contas de água, né? Porque sabe que pode atrasar três. Na terceira já tem que pagar, porque três corta. Então eu já tava na terceira atrasado, eu já tava daquele jeito, aniversário. E aí o pneu da minha moto furou, eu não consegui dar sequência no pedido da Uber. Eu já tava nervoso com coisas que aconteceram comigo como entregador antes. E aí naquele dia eu tava nervoso mesmo. E aí o pneu da minha moto furou, eu informei a Uber, falei pra ela mandar outro entregador pegar o pedido e dar sequência, ela falou que não precisava, que era só eu cancelar. Eu falei que quem cancela é bloqueado, porque eu já consegui ter sido bloqueado outras vezes no aplicativo. Ó o Tiago Bonini aí, é entregador antifacista, certo? Nossa, salve aí, Tiago. Salve. E aí, beleza. Aí a Uber falou, pode cancelar. E eu já tinha sido bloqueado pela Uber. Só que todas as vezes que a Uber me bloqueou, de forma injusta, eu fui lá no hub da Uber pra... Hub, eu perdi essas palavras há um pouco tempo. É. Eu fui lá no hub da Uber pra poder chorar pros caras. Falou, mano, pelo amor de Deus, eu não fiz nada de errado. E chorava, chorava. E os caras desbloqueavam. Falava, tá bom então, vamos desbloquear. Duas vezes. Aí eles garantiram que não ia me bloquear. No outro dia, quando eu acordei de manhã, eu tava bloqueado. Aí eu falei, ah não, agora eu vou chorar em outro lugar. Aí eu fui lá pra porta da Globo. Falei, vou chorar lá na Globo agora. Os caras vão ver. Aí fui lá, os caras viram com a caixa de comida nas costas e falaram assim, é comida? Eu falei, não, é denúncia. Eles, é comida? Eu falei, não, denúncia. É comida? Eu falei, denúncia, meu. O papai, denúncia não tá rolando. Denúncia não tá rolando. E eu fiquei lá na porta, igual um bobão lá na porta da Globo lá, querendo denunciar uma coisa que ninguém ia me ouvir. E aí eu botei no Instagram, assim, eu tinha, eu tinha, na época eu tinha 300 seguidores no Instagram. Eu coloquei no Instagram e falei, pessoal, quem tiver aí o contato de um jornalista aí, puder me ajudar, eu preciso fazer uma denúncia. E aí uma amiga querida, a Pamelosa Carvalho. Ela é uma música incrível assim, mano. Quem quiser, procura lá, Pamelosa Carvalho. Chamejai, a música nova que ela lançou, a Pamelosa é incrível. Ela falou, ó mano, eu tenho um amigo aqui, eu vou pedir pra ele. E aí pediu pro amigo dela, que é o Roberto Parizotti. Que é um fotógrafo incrível e tal. Trabalha com a CUT, trabalha com o movimento de luta na rua. Fotógrafo da luta. Ele é um fotógrafo da luta. E aí ele pegou e mandou pra Pamelosa. A Pamelosa me repassou o contato do The Intercept e do Jornalistas Livres. Aí eu fiz um vídeo e mandei. E aí o The Intercept postou o vídeo lá em março, e o Jornalistas Livres, e acabou viralizando o vídeo. E aí eu aproveitei o vácuo da viralização e criei um abaixo-assinado. E pedia alimentação e álcool em gel. Na época eles não estavam dando álcool em gel. Ainda não tá, né? Tá dando assim, né? Mais ou menos. E aí... E aí, beleza. Aí o abaixo-assinado, dentro da viralização, daquele vácuo de viralização, acabou batendo 100 mil assinaturas em coisa de semanas, assim. Eu me empolguei, aí começaram a vir outras coisas. Veio a Record, fazer câmera Record comigo. Veio vários veículos de imprensa, de mídia, pra lá. Aí eu fui falando do... Sempre impulsionando o abaixo-assinado ali. E aí, até que saiu a revista Exame. Certo? Quando eu saí na revista Exame, aí eu fui bloqueado nos outros dois aplicativos. Na Rappi e na iFood. Que é o bloqueio branco que a gente fala. Eles não te bloqueiam oficialmente, mas eles param de te mandar pedido. Se você é grevista, eles te rastreiam, vê que você tá ali na greve. E aí, no outro dia, você liga o aplicativo e não recebe o pedido. É um castigo. Eu preciso até ver se eu já saí desse bloqueio branco, porque eu acho que ele tem um período pra acontecer. Ele não... Não é uma coisa oficial, né? Não tá escrito em vocês, tá bloqueado o branco. Mas a gente sabe, todo mundo sabe. Os intrigador tudo manja. Essa fita, tá ligado? E tem um castigo. Tem castigo, tá ligado? Se você, por exemplo, não aceitar um pedido tal, tem castigo. Pra você. Você fica bloqueado o branco ali, porque você rejeitou o pedido que você não podia rejeitar. E aí... Aí eu decidi que a luta não era só abaixo-assinado. Porque abaixo-assinado era... Não é que... Eu amo tudo que tá acontecendo e o abaixo-assinado é muito importante. A gente tá rumo aí querendo bater 3 milhão pra ser um projeto nacional, a coisa e tal. Mas eu sou mais da rua, morou? E aí eu falei, ah, vou pra pista. Vou tentar trocar ideia com o companheiro. Como eu sou motoboy, eu fui atrás de outros motoboy. Aí eu chegava nos companheiros pra apresentar a ideia. Os companheiros falavam assim, tá ruim? Eu falava, tá ruim. Aí falava assim, então desliga o aplicativo e vai pra Cuba. Aí eu falava, sério, irmão? Eu tô lutando por comida pra nós. Ele falou, você tá tirando nós de passar fome aí na mídia, falando que nós tá com fome, que nós é passar fome. Nós quer ganhar melhor pra nós comprar nossa própria comida. Aí eu falei, vixe. E eu não vi isso aí de um, de dois, ouvi do um monte. E é foda assim, é muito louco isso. Quando você cata um playboy, bolsonarista aí que te manda pra Cuba, a vontade é falar assim, dá a passagem aí pra me dar um rolê, porque eu vou lá, bato o pote e mostro pra você. Eu abraçado com o Raul Castro, assim, ó, comando charuto. Lá na estátua do Che, assim, ó, mando tudo pra você, bobão, que quer mandar o... Para de mandar e compra a passagem, trouxa. Agora, quando você escuta aí um cara igual você, preto, pobre, de periferia, mandar você pra Cuba, aí rasga a carne. E aí eu já tava naquele processo de desanimar, os caras estavam me desanimando, mano. Vai pra Cuba e aquilo me desanimando, me desanimando, fala, mano, esse bagulho não vai funcionar, o que eu tô fazendo? E aí eu falei assim, mano, acho que... Vamos dar o foco, mano, vamos dar o foco. Aí deixei de falar dessa ideia que eu era motoboy e comecei a me assumir como entregador. Eu sou entregador, mano. Entendi o que que tava acontecendo com nós mesmo, assim. Falei, mano, eu sou entregador. E aí eu falei, fui atrás das bikes. Aí eu fui trocar ideia com os caras da bike, que dentro do meu entendimento eu sempre pensei assim, quem sofre mais entende mais. Morou? Quem sofre mais entende mais. E os caras da bike sofrem mais que os caras da moto. Porque pedala pra caramba. O Bonini mesmo aí, que tá na live, o Bonini mora lá no fundo, lá perto de Parelheiros, lá no fundo da Zona Sul. Ele vai pedalando todo dia até a Paulista. E volta lá pro fundão da Zona Sul. E volta lá pro fundão da Zona Sul. Isso aí é difícil, mano. E ele é zica. Ele tava comigo lá no ato. Ele falou, mano, vim pedalando mesmo porque nós temos que ir pro ato mesmo. Ele tá numa espécie de bloqueio branco também. Tá passando porque tá 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 indo pra ato, tá indo pra greve e o aplicativo meio que deu uma represária. É... Então quem tiver vendo a live aí, tiver um trampo bacana aí pro Bonini aí, dá um salve. Firmeza que o Bonini tá precisando trampar. E ele tem que dar... Fala aí, chama aí o povo. É, povão, vamos dar um salve. Vamos dar uma força aí pro Bonini aí, certo? O Bonini, ele é trabalhador. O bicho é zique. 25 km... Ele comentou, 25 km de ida e 25 km na volta. Caramba. 25 km na volta. Mais o 100 km que ele faz todo dia, né? Vamos botar 150 km aí todo dia que ele pedala aí, certo? O bicho é foda. Se ele pedalar... Só de pedalada que ele dá aí uma semana ele chega na Argentina. O negócio é sério. Então, então quem tiver um trampo aí pro Bonini aí, alguma oportunidade de trampo aí pro Bonini aí, dá um salve aí, firmeza, que o Bonini tá precisando. Então, e a luta dos entregadores antifascistas é essa, a gente se proteger, certo? A gente lutar pela nós mesmos é um movimento que empoderar o trabalhador, mas não é só empoderar, a gente usar esse poder pra gente poder se proteger, morou? Então... E aí você tava falando, na verdade, você tava falando do Bonini porque você tava comentando que a galera que sofre mais é da bike. É, então, aí eu fui. Aí eu me recusava em algumas paralisações de motoboy. E aí o Guimel, que tá aí na live também, ele pegava e falava assim pra mim, falei, mano, vai ter uma paralisação do motoboy, você vai? Eu falei, puta, Guimel, eu não vou, mano. Ele, por que? Eu falo, porque eu não vou, mano. Vai lá que você vai ver como é que é. E aí ele chegava lá e via a faixa assim, não queremos CLT. Aí o Guimel chegava ali e falava assim, é, meio, o bagulho é estranho, hein, galo? Eu falei, é estranho, mano. O bagulho é difícil, parça. Eu não me encaixo nessas ideias. E aí teve uma na sexta-feira e o Guimel falou assim, mano, você tem que ir nessa, mano. Eu falei, ah, mas ele falou, não, você tem que ir nessa, mano. Vai nessa que eu acho que vai ser mais do pessoal da bike. Falei lá, vamos lá. Se eu ver essas faixas aí, eu aumento o pé, o pé mesmo. E ele falou, que mostra a nossa realidade aí dos entregadores na pandemia, vai lá no arroba opandelivery que vocês vão saber mais e é incrível o filme. Todas essas coisas aqui que eu falo aqui, tá lá, certo? Então, inclusive eu, né? Não só as coisas que eu falo, inclusive eu tô lá também. Então, aí foi chegando, foi chegando as bicicletas, foi lá que eu conheci o Bonini, foi lá que eu conheci os companheiros. E aí eu tive uma oportunidade ali de falar com os companheiros e ali foi onde eu vi que os companheiros aceitou a minha ideia melhor, mano. Aceitou a minha ideia melhor. E ali nasceu, ali surgiu os entregadores antifascistas. Porque eu falei, ah, é isso, entregadores antifascistas. Eu já tinha meio que um esqueleto na cabeça, mas ali mesmo a coisa foi, tá ligado? E aí eu falei pra eles, eu falei pros companheiros lá, eu falei assim, ó, mano, aqui, desse jeito aqui, tá um pouco desorganizado, companheiros. Vamos no domingo, eu vou mostrar pra vocês o que é um ato de verdade, como é que é uma coisa que acontece, que aí nós aprende e um dia faz o nosso, firmeza. E eu achei, eu juro que eu achei que não ia ninguém. Eu juro que eu achei que eu tinha falado sozinho, assim. Eu juro que eu achei que eu tinha dado um A de Lula lá, falado, falado, falado pra caramba e o povo foi, ih, deixa eu te mando falar sozinho. Eu juro que eu achei que eu tinha feito isso. E aí, e aí, beleza. Aí um dia antes do ato, foi muito engraçado, do ato no Largo da Batata, porque ele ligou, começou a entrar em contato com um monte de jornalistas, The Intercept, Globo News, não sei o que, não sei o que lá, o pessoal falou, nós podemos te acompanhar no ato? Aí o pessoal do Neto falou, pode? Aí o pessoal do Globo, me acompanhar no ato pra saber o que eram os entregadores antifascistas. Aí eu comecei a ficar desesperado, eu falei assim, nossa, agora tem um batalhão de jornalistas pra saber de uma coisa que eu nem sei se existe. Eu nem sei se eu consegui tocar o coração dos companheiros mesmo. Sim. Aí eu vou passar uma vergonha, mano. Falei, eu vou passar uma vergonha, eu vou passar uma vergonha. Aí cheguei lá no ato, os caras do The Intercept falavam assim, e aí, cadê os caras? Eu falava, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, eu tô ouvindo. Eu falava, tá chegando. Aí passava 30 minutos, cadê os caras? Falei, tá chegando, tá chegando, tá na rebolsa, tá chegando. Aí quando eu fui ver, chegou mesmo. Tá chegando. Tá chegando, né? Aí depois, chegou um, chegou dois, chegou três, quando eu vou ver, nós era dez. Eu falei, aê, aconteceu. Foi assim, eu falei, aê, aconteceu, mano. Aconteceu. E aí, e aí, beleza, aí a gente começou a andar. Aí aconteceu uma coisa, que isso eu nunca vou tirar do meu coração, nunca vou tirar da minha mente, eu vou ser eternamente grato nessa coisa que aconteceu no ato. Teve um momento que a gente tava parado ali, conversando com o pessoal do The Intercept, algumas pessoas que já me reconheciam dos vídeos anteriores. E aí, quando a gente falou, vamos se deslocar, vamos se deslocar. Abriu, tipo, uma espécie de mar vermelho no ato, e os entregadores foram passando, e os caras foram batendo palma pra nós, no meio do ato. Nossa. Aquelas pessoas que bateu aquelas palmas, mano, elas não sabem o quão elas conseguiram estruturar uma coisa, mano. Porque elas deram uma autoestima pro companheiro, pra mim e pros companheiros, que, mano, isso não tem preço, mano. A gente se sentiu empoderado, mano. Um ato inteiro. Aí os caras, depois que eu lembro que teve uns companheiros que olhou pra mim e falou assim, caramba, aqui o negócio é sério mesmo, hein, galo. Eu falei, não falei? Eu não falei, irmão, que era sério? As pessoas precisam entender nós, mano. As pessoas ficam achando que nós é empreendedor, que nós é nada a ver. Quando as pessoas entenderem que nós é classe trabalhadora, que nós é força de trabalho, as pessoas vão apoiar, as pessoas estão loucas pra apoiar nós, mano. Porque as pessoas entendem o quanto que isso é importante. Mas primeiro, eu preciso entender nós. Aí os caras falaram, é isso mesmo. Entregador antifascista, é isso mesmo. Entregador antifascista. E assim a coisa aconteceu. Assim a coisa aconteceu, tá ligado? E hoje a gente tá aí. O Bonini, o Bonini é uma das lideranças da coisa, mano. O Bonini é uma das lideranças. Um dos caras que é incisivo. Agora os entregadores antifascistas já tem lideranças espalhadas pelo Brasil inteiro. Já tem na Bahia, já tem no Pernambuco, já tem no DF, já tem no Espírito Santo, já tem no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, a ideia é crescer mais. O movimento dos entregadores antifascistas é um movimento de empoderar o trabalhador. Empoderar aqui, empoderar aqui, empoderar aqui. Morou? Há uma mente, corpo e espírito, tudo. Há uma mente, corpo e sã. Essa é a filosofia dos entregadores antifascistas. E a nossa luta, a nossa primeira luta, é a luta pela alimentação. Fazer os aplicativos garantir. Café da manhã, almoço e janta. Certo? Café da manhã, almoço e janta. E deixar sempre claro que a gente não é um movimento apolítico. E por mais que os ricos desses países tentam sabotar a política desse país pra poder um dia se vender como solução, não vai vocês achando aí que nós não sabemos o que vocês fez, não. Nós sabemos o que vocês fez, tá bom? Vocês sabotaram a política do país pra vocês se vender como solução. Só que aí o que vocês fizeram fugiu do controle de vocês, certo? Vocês criaram um monstro que agora tá devorando vocês mesmo, certo? Então, não vai achando que nós não sabemos o que aconteceu. Então, tem muita pessoa que caiu nessa ideia apolítica da coisa, mas nós não somos apolíticos, nós somos políticos. Políticos de rua. Político igual o Paulo Freire, político de rua. Não é político institucional. Não que a gente tenha um problema, eu acho que a gente tem que se unir. Todos os políticos que querem empoderar o trabalhador tem que se unir. Político de caneta, político institucional, político sindical, político social, político de rua. Todos os políticos tem que se unir pra empoderar o trabalhador. Eu acho que a política da caneta tem que entender o que a política do Punho Cerrado quer. Então, o Punho Cerrado dita as regras. É o Punho Cerrado que diz o que a gente quer e a caneta vai no rumo do Punho Cerrado. É nisso que eu acredito. Então, os entregadores antifascistas não é um movimento apolítico. Porque os ricos querem falar pra gente, cobre, que trabalhador, que nós não temos que gostar de política, que nós temos que odiar a política. E eles não odeiam a política. Eles não odeiam a política. Eles gostam muito de política. E nós sabemos por que eles gostam de política, certo? Eles gostam de política pra... Bom, é isso. Então, a ideia dos entregadores antifascistas é um movimento de empoderar os trabalhadores, morou? E ensinar que política é uma ferramenta nossa se nós temos que usar. Tá aí pra nós usar. Pra nós. Morou? Trabalhador tem que entender de política sim. Não é porque... E é isso que os ricos odeiam. Ver pião. Sabe o que os caras odeiam tanto o Lula? Eu vou falar por que os caras odeiam tanto o Lula. Porque o Lula fala bem. Os caras odeiam pião que fala bem. Os caras odeiam pião que fala bem. Sabe o que eles gostam de pião? Pião que não tem os dentes. Pião que não sabe falar. Pião que é tímido. Pião que tem autoestima lá embaixo. É assim que eles gostam de ver pião. Aí, sabe o que eles fazem sabe o que eles fazem? Eles fazem propaganda. Vamos ajudar esse povo carente que precisa, que não tem dentes, que não sabe falar. Só que quando esse pião sabe falar, esse pião se coloca, esse pião vira um Lula, sabe o que eles fazem? Eles odeiam. Eles odeiam. É assim que eles fazem. Essas mentiras que eles ficam contando pras pessoas. Certo? Então quando o pião sabe falar, eles odeiam. Eles odeiam porque eles sabem o quão é poderoso um pião que sabe falar. Sabe por que um pião que sabe falar é poderoso? Porque ele tem uma verdade que esses caras não têm. Esses caras ficam querendo comprar verdade, só que verdade não se compra. O sonho desses caras capitalistas é comprar o mundo inteiro. Mas não tem como, mano. Você não tem como comprar o amor da sua esposa, ricão. Você não tem como comprar o amor da sua esposa. Certo? Você tem como comprar a presença dela. Ela tá ali. Não quer dizer que ela te ama. Quer dizer que ela tá ali. Talvez por causa do seu dinheiro, talvez por causa da segurança que você ofereça. Não quer dizer que ela te ama. Pra ninguém compra o amor, não, companheiro. Morou? Então o que eu quero provar pras pessoas, com o meu discurso, com a minha ideia, é que esse capitalismo, ele não deu errado só pra mim que sou pião, com meus companheiros, classe trabalhadora. Deu errado pro rico também, que já tem anos que não beija o filho dele. Já tem anos que não tem respeito da esposa dele. Já tem anos que vive uma vida e acha que o dinheiro que ele tem é alguma coisa. Seu dinheiro não é nada. Seu dinheiro não é nada. Eu sei que você daria todo o dinheiro do mundo pra você ter a minha vida. Morou? Minha filha chega em mim e fala assim, pai, pipa, pipa. E fica lá na janela. A gente fica lá na janela vendo pipa. Ó, ricão, o que eu faço com a minha filha? Eu fico lá na janela vendo pipa com a minha filha. Quantos anos você não tem esse contato com o seu filho, mano? Eu tenho certeza que você daria todo o dinheiro do mundo pra ser quem eu sou. Morou? As pessoas... Eu tava numa live agora há pouco e as pessoas me perguntaram assim, como é que você faz, galo, pra acordar todo dia e ter essa força de luta aí? Eu falo assim, eu já deixei de acreditar que eu vou ficar rico. Eu já tirei da minha ideia essa ideia que eu vou ficar rico. Eu não quero ficar rico. Eu quero mudar o mundo. Eu não quero ficar rico. Eu quero mudar o mundo. Morou? E é por isso que o capitalismo não me cansa. Porque o capitalismo não tem como me pegar. Eu não quero ficar rico. Eu não quero, mano. Eu não acho... Eu não me vejo no futuro andando de barco, de iate, de Lamborghini. Eu não me vejo assim, mano. Eu me vejo de outra coisa. Eu me vejo igual a música do Mano Brau que fala assim, às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas do cacho, aí truta é o que eu acho e eu quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Eu me sinto assim, mano. Tudo que eu quero é viver num lugar sem luxo, descalço, nadar no riacho. Como é que o capitalismo vai me sequestrar, mano? Como é que o capitalismo vai me botar pra baixo? O capitalismo me bota pra baixo quando ele coloca um cara pra passar na minha frente me humilhando com um carrão. Aí ele me bota pra baixo. O carrão de ninguém me humilha. Eu falo pras pessoas, eu não tenho problema com o capitalismo, eu tenho problema com o egoísmo. É que eu acredito que o capitalismo não consegue existir sem o egoísmo. Os dois andam de mão dada. Então é por isso que eu tenho um problema com o capitalismo, que ele não consegue viver sem o egoísmo. E o rico também, eu não tenho problema com gente rica. Eu tenho problema com gente egoísta. Certo? É igual os caras falam assim, playboy, playboy, playboy. Eu falo, playboy pra mim é uma atitude. Não é o cara nascer o rico e ele é playboy. Se o cara tem a atitude de playboy, ele é playboy. Então pra mim, o cara pode ter milhões na conta dele. Se ele chegar em mim e ele vir com um papo da hora, um papo que ele entende que os privilégios dele têm que ser divididos, que o mundo tem que ser um mundo mais justo, que ele quer mudar o mundo, que ele é doido igual eu e quer mudar o mundo, eu tô nem aí se ele tem milhões na conta dele, se o pai dele é milionário. O pai do Thiago Evara era rico, mano. Certo? Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí se o cara é milionário. Eu quero saber se ele é sangue bom. Qual que é a sua, Joe? Você é sangue bom ou você é playboy? Seu dinheiro não quer dizer nada pra mim. Firmeza? Ih, tem gente que é playboy. Tem gente que não tem dinheiro e é playboy. Essa é a realidade. Tem cara que não tem dinheiro e é playboy. Aqui onde eu moro aqui tem cara que é fodido igual eu e ele é bolsonarista. Pra mim, ele é um playboy. Galô, você é sensacional. De verdade, assim. Nem sei, assim, como dizer agora depois de uma fala dessa. Mas é muito isso, assim. Eu acho que você fala muito da negação da política porque querem tirar mesmo, né? O pobre da política porque assim eles controlam mais, né? O pessoal. Quando a gente não tá na política, aí eles controlam mais. essa coisa de colocar uma ideologia na cabeça da juventude. A gente que trabalha em cursinho popular, muita gente fala assim, ah, quero estudar pra ganhar dinheiro. Gente, mas ganhar dinheiro pra quê? Pra ganhar dinheiro. E aí é uma lógica que não acaba nunca, né? Você quer dinheiro porque você quer mais dinheiro e no final das contas é isso que você falou, né? Cadê a felicidade? Cadê a vivência? Cadê o aprendizado? A sabedoria? A sabedoria tá na vivência, tá no dia a dia, tá nos seus valores. E esses valores que você falou, que ninguém vai comprar. Esses valores, essa decência que você tem, esse sangue, essa luta, isso ninguém vai comprar mesmo. E é isso, assim. Acho que quando... E eles odeiam mesmo, né? Eles odeiam gente que... É isso, Galo, que tá disposta a lutar, que não tá. Que olha uma injustiça, que olha uma indignação, como disse o Che Guevara, e quer lutar, e quer construir, e quer organizar. E eu acho que tem uma dificuldade mesmo, né, de organizar os entregadores, porque é isso, assim, a gente vive num cenário de desemprego, de que a galera tá muito ferrada, de que a galera tá se vendendo por muito pouco, porque não tem outra estrutura, e acho que fica difícil, né, de organizar, porque o pessoal tem medo de lutar, né? Porque tem medo de... E que vai ser o dia de amanhã? Se eu vou botar pão na mesa? Se eu vou conseguir organizar? Mas acho que você tá... Tá se colocando como uma liderança, você e todos os parceiros, companheiros e camaradas que você tem, numa luta muito importante, porque... É isso, assim, esse capitalismo selvagem que quer explorar até a última gota de sangue de todo mundo, e não dá pra gente deixar. Tipo, não dá pra gente deixar. Como assim? Tipo, olha as histórias que você tá contando, assim, que você furou um pneu, passou no meio de um... De um safari, né? De um... De um... Como chama? É... Um... Isso, é. Passou por isso. É... Não tem... Vocês não têm direito à alimentação. Então, pra onde vai o que você ganha, né? Porque você já vai gastar na alimentação. Não tem um direito de... Por exemplo, você falou que você se machucou, quase até perdeu a vida, enfim. E... E como que fica, né? Esses trabalhadores, né? Então, acho que... É muito séria essa luta. Ela é muito justa e é uma luta que tem que fazer. Galo, tá me ouvindo? Ai. Tá aí? Galo, aí. Não, não. Agora a gente tá junto. Só deu uma paradinha. E aí, eu acho que é... Tá me ouvindo? Tô ouvindo de boa. Boa, boa. E aí, eu acho que essa luta é super justa e ela é super necessária e todo mundo tem que olhar mesmo pra organizar os trabalhadores, assim. Organizar essa galera que hoje... É isso, assim. Vocês não têm sindicato, né? Vocês não têm uma instituição que vai defender vocês. Mas é preciso que a gente vá pra cima dessas empresas, assim, que querem subir em cima de vocês. E aí, eu queria... Acho que você comentou já que te bloquearam e comentou como surgiu o aplicativo. Eu queria saber um pouco do que vocês estão organizando e pensando pro 1º de julho, assim. Porque acho que é algo que todo mundo tem que saber, tem que se organizar, tem que pensar como a gente divulga mais essa luta. Porque é isso, assim. Se a gente não se organiza, ninguém vai organizar por nós, ninguém vai lutar por tudo isso. e eu acho que você tomou a frente disso porque ou é essa luta ou é essa luta. E acho bem legal o que você falou, assim, de lutar aos poucos, né? De você ir acumulando e chamando a galera e trazendo a galera pra ir alçando voos maiores e pedindo mais. Mas queria saber, assim, como que tá essa greve pro 1º de julho? O que vocês têm pensado? Como que vocês estão organizando? Vai ter ato? Não vai? Tem aí arte pra gente divulgar, pra chamar o pessoal? Eu já vi que tá rolando uns cards e tudo mais. Queria que você comentasse um pouquinho pra nós. Mas dizer que você é liderança, Galo, você é foda, cara. Você é bom, viu? Então, assim, arrepiou. Quando você falou do negócio lá que bateram palma e desse reconhecimento, dá pra ver que é isso, assim. Tá no seu olho, tá na sua vontade, tá? E é isso, assim. Ninguém vai te enganar com essa brincadeira que vocês são empreendedores, né? Essa discussão aí. Não, você não tem dono, né? Você tem a sua moto, você tem a sua bike, então você tá fazendo o seu corre. Tá fazendo porcaria nenhuma, né? Porque esses caras tão aí sugando. E é isso, assim. o seu humano que vai andar de bike e gastar quanto do corpo mesmo, né? Assim, do quanto de desgaste físico real. Então, queria saber aí, como que tá a luta aí no dia 1º de julho? Manda aí. Antes de falar da greve do dia 1º de julho, eu queria fazer um pré-encaminhamento pra ela, pra ideia. Boa. Qual que é a fita, ó? Eu acho que a luta do antifascista não é só lutar contra o fascista, é lutar contra o fascismo. Morou? Mais do que lutar contra o fascista, é lutar contra o fascismo. E todos estão suscetíveis ao fascismo. Eu tô suscetível ao fascismo, você tá suscetível ao fascismo e não se enganem. Não acredite que porque você não é fascista num ponto, que talvez você não seja fascista em outro. Não acredite que porque você não é fascista com seu amigo, que talvez você não seja fascista com a sua esposa. Ou que talvez você não seja fascista com a sua filha. Certo? Então, mais do que lutar contra o fascista, é lutar contra o fascismo. Certo? Nesse momento da greve, nós, entregadores antifascistas e estamos fazendo uma luta contra o fascismo, para o fascismo não se instalar na gente. Por quê? Porque os entregadores antifascistas cresceram. Hoje tem uma atenção enorme para os entregadores antifascistas. Certo? Bacana. Era isso que a gente queria, empoderamento. Certo? Desde o começo eu busquei isso e agora que a gente está num coletivo maior, a gente está buscando junto. Certo? Então qual que é a coisa? Se nós não tomamos cuidados, a gente pode cometer erros. Então qual que é o erro que a gente poderia cometer nesse momento aqui? Certo? Se liga só. As paralisações antigamente começavam de uma revolta coletiva. A grande vitória dessa vez é que agora o nome não é paralisação. O nome é greve. Isso é uma coisa que me preencheu o meu coração. Quando eu escutei o nome greve eu falei, aí mano aí começamos a acertar, mano. Não foi nós que impulsionou o nome greve. Entendeu? Começou lá. Então como é que funciona a greve? A greve é assim, ó. Um motoboy para ali com o outro motoboy, olha pro outro motoboy e fala tá ruim, né? O cara fala tá ruim. Aí junta outro motoboy e fala tá ruim. Quando vai ver tem 20 motoboys ali falando tá ruim. Começa em alguma esquina de São Paulo. Tá ruim, né? Vamos parar? Vamos parar. Vamos montar um grupo de WhatsApp? Vamos. Eles montam um grupo de WhatsApp. Alguém faz uma arte e começa a divulgar. Então eu entrei num grupo de WhatsApp ali que tinha 70 80 pessoas no grupo de WhatsApp querendo fazer essa greve. E o nome era greve nacional. Falei, louco? Louco? Vamos apoiar. Vamos utilizar o nome dos entregadores antifascistas agora pra ampliar isso aí. Tudo que eu tiver de contato de jornalista, eu vou tentar fazer a ponte pra ampliar a ideia da greve geral. Certo? Da greve nacional. E foi isso. Só que qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? O cuidado pra gente não sair como os caras que criou a ideia. Não foi nós que criou a greve nacional. Morou? Senão a gente é fascista, morou? Porque não tem coisa que eu considero mais fascista do que você querer se apoderar da coisa dos outros. Da ideia dos outros. Tem coisa mais fascista do que você querer se apoderar da ideia dos outros? Isso é fascismo. Aconteceu isso em 2013 com a gente. Era um movimento da hora, chegou gente que se apoderou daquele movimento e transformou aquilo num barulho voado. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Então qual que é o cuidado dos entregadores antifascistas nesse momento? Não se apoderar do movimento. Entendeu? E não é porque a gente tem que tomar cuidado pra gente não ir lá se apoderar. Porque pode acontecer sem querer. As pessoas podem achar que é a gente que é o líder da greve. Não tem líder. Não tem liderança. Não tem partido político. Como o Brasil é um país que tá vivendo esse momento apolítico forte, essa coisa apolítica das pessoas não gostarem de política, isso não é diferente com os entregadores. Os entregadores estão vivendo esse momento também. Eles não querem saber de política. Eles estão desacreditados de política. Então eles não querem envolvimento nenhum com política. Eu já sou o contrário. Eu acredito que a gente tem que ir pra cima da política sim. Da política que auxilia a gente. logicamente que você não vai ver e não bater na casa do Michel Temer, né? Entendeu? Mas talvez você me... É galo, você sabe, né? É, mas talvez você me tromba andando com suplici por aí. Entendeu? Óbvio. Essa é a caminhada. É, essa é a caminhada. Entendeu? Nós temos que ir pra cima da política. E os caras têm esse movimento. Então a gente toma cuidado pra gente não ficar como os caras que puxou o bonde, que organizou. Não, mano. É um movimento que ele tem, o jeito que ele tem. Sem se somar. É fruto de uma revolta coletiva. E o que que pede a greve do dia 1º de julho? Pede melhores taxas, certo? Pede o aumento das taxas, porque tá muito baixo as taxas. E aí é onde eu fico mais feliz. Pede melhores condições. Pede melhores condições. Porque eu, sinceramente, acredito que as taxas, o aplicativo pode falar assim, tá bom, então, esse mês eu vou aumentar as taxas. Ele aumenta as taxas um mês e no outro mês ele cai de novo e a greve geral não vai acontecer de novo. Não é assim fácil organizar uma greve geral. Entendeu? Então eu acho que a luta, eu acho, eu não tô dizendo que é isso que tem que ser feito. Eu acho. Morou? Que a luta tem que ser pelos direitos. A gente tem um direito garantido que protege o trabalhador que chama CLT. A CLT protege o trabalhador. Então a gente tem que, eu, os entregadores antifascistas vão lutar pra um dia os aplicativos garantirem e reconhecerem um vínculo empregatício. Dar a CLT pra nós pra proteger as nós, que aí a gente tá protegido. Certo? É isso que eu quero. E aí essa luta de fazer eles reconhecerem o vínculo empregatício vai começar pela comida, que eu acho que é a parte mais difícil de lidar. É a parte mais urgente. Bater na tecla da comida e depois seguir outros caminhos. E aí se a comida não for suficientemente prova de vínculo empregatício, vamos bater no plano de saúde. Se o plano de saúde não for prova suficiente de vínculo empregatício, vamos bater num salário, num garantido. E aí vai chegar uma hora que não tem como. Esses caras vão falar assim, vem cá, traz a carteira aí. Traz a carteira aí, Galo. Os caras vão falar, pega, Galo. Vai, vai, vai. Para de fazer barulho aí e traz a carteira. Vai ser isso. Entendeu? Para de fazer barulho aí, para de ficar fazendo algazarra. Aí você é muito rebelde. Traz a carteira aí que eu vou assinar. Eu vou falar, Ê, mano, assina aí. Vai ser isso, entendeu? Só que nesse momento a greve geral não é o movimento dos entregadores antifascistas. É um movimento que surgiu de uma revolta coletiva. E a gente respeita e apoia. Só que a gente está apoiando atrás. Ajudando a impulsionar a coisa. A gente não está ajudando na frente. A gente está ajudando atrás. Entendi. Não, isso é bem legal. Porque acho que pipoca justamente porque é uma necessidade. Não é uma coisa criada de vocês. É uma necessidade de vida, de sobrevivência. Então, isso é bem interessante, Galo, que você coloca. E aí vocês estão se somando e aí vai ser uma greve que vai... É isso. Vai começar a parar, a parar, a parar, a parar. Até para pedir essas condições. Gostei muito também que são condições estruturantes, para a gente mudar não só de um dia. Uma coisa que muda um dia, um mês, como você falou, e depois muda para outra coisa. Volta para trás. Mas é garantir essas condições de trabalho reais, de mudanças reais. Isso é muito bom. E eu acho que tem alguns países que já estão discutindo regulamentação, estão organizando até algum tipo de sindicato, alguma coisa assim. mas eu achei demais essa ideia, essa organização. Acho que esse sistema capitalista quer colocar para a gente que cada um vive no seu quadrado, que nem aquela música. E aí ninguém pensa que pode lutar pelos seus direitos. É melhor eu ficar calado, tocando a minha vida, do que eu me envolver nisso. Mas você está mostrando que é possível. Vocês todos, não só você, mas os entregadores fascistas, todos os entregadores de aplicativo estão mostrando que é possível se organizar sim politicamente para lutar pelos direitos. Eu acho isso genial. E aí você acha que é isso. Aí vai parando, vai parando e aí vai dar o choque de realidade nos caras, né? É isso. Na questão do sindicato, é assim, o que eu acho do sindicato? Eu acho que o sindicato é uma coisa muito importante. Tem que ter o sindicato, mas não tem que ter só um sindicato. Tem que ter vários sindicatos. Por mim, teria. O sindicato dos entregadores gays. O sindicato das entregadoras mulheres. Porque cada um tem um sofrimento diferente. Cada um tem um sofrimento diferente. Tem entregador gay que as pessoas não pegam comida na mão dele, mano. Porque ele é gay. Morou? Tem entregador... O que é ser entregadora mulher numa cidade machista, no trânsito machista de São Paulo? Então eu acho que tem que ter a líder do sindicato lá, a mulher líder do sindicato, das mulheres. O gay líder do sindicato, dos entregadores gays. Tem que ter vários sindicatos e esses sindicatos discutirem entre si a organização de todos, né? Mas tem que ter vários sindicatos. Eu acho que o prejudicial é ter um sindicato só. Isso é prejudicial. Eu não acho bacana. Eu acho que tem que ter vários sindicatos. O sindicato dos entregadores com deficiência física. Porque aí o sindicato vai defender esses caras. E aí quando a gente tiver que se unir todos, os entregadores com deficiência física, as mulheres, os gays, os entregadores homens, todos que tiver que se unir, aí todos os sindicatos vão se unir por uma causa justa de todos que é dos entregadores. Mas eu acredito que tem que ter vários sindicatos. Então os entregadores antifascistas, a gente quer crescer pra um dia de dentro dos entregadores antifascistas surgir sindicatos. Você fala, mano, tá na hora de fazer um sindicato. Demorou. Aí o companheiro que falar, você falou, já era. Tá no problema. Vai lá, faz um sindicato. Se você der ideia, vai lá fazer. É, vai lá. Já tá no problema. Toma cuidado na hora de você falar que é você que vai fazer. Vai lá, já puxa o bonde do sindicato. Entendeu? O que é que você acha? Ah, mano, eu sou entregador, eu sou gay. Então já puxa esse bonde. Importante. Tô entregado, puxa esse bonde. Aí o outro fala assim, eu acho que precisa de um vereador. De um vereador, vai lá, puxa o bonde, vai ser vereador. Eu acho que... tá na hora da gente fazer uma política assim, vai lá, puxa o bonde. Eu acho que tem que ter uma associação. Vai lá e puxa o bonde. Qual que é a ideia dos entregadores antifascistas? Crescer com saúde, mano. Crescer de forma saudável. Irresponsável. Coisa que a uberização não tá fazendo. Coisa que a revolução industrial não fez. Crescer de forma saudável. Então nós, entregadores antifascistas, a gente quer dar um exemplo pra esses caras aí. Pode parecer pretencioso demais, mas nós, entregadores antifascistas, quer dar um exemplo pra esses caras aí. Dá pra crescer de forma responsável. Não é só crescer, dá pra crescer de forma responsável. Então isso que eu falo dos entregadores antifascistas direto, nós temos que crescer de forma responsável. Todo mundo que tá aqui tem que saber por que que ama e tem que saber por que que odeia. Tem que saber por que que tá aqui. Não é só tá aqui. Tem que saber por que que tá aqui. Morou? Pra amanhã nós crescer e formar, mas os entregadores antifascistas, eu acredito que os entregadores antifascistas vai formar, vai formar o único que não vai sair fora é eu. Eu acredito nisso. Que os outros vão virar. Que eu acredito que vários entregadores antifascistas vão virar políticos, bons políticos. Vai sair de dentro dos entregadores antifascistas. Bons políticos. Sabe por quê? Porque os entregadores antifascistas vai formar a primeira classe trabalhadora que não tá nem aí pra dinheiro. É isso que eu acredito. Os entregadores antifascistas vão formar a primeira classe trabalhadora que não tá nem aí pra dinheiro, que não tá nem aí pra essa coisa de ficar aí. Quer viver bem. Quer ter sua casa. Quer ter seu carro. Quer ter o salário bacana. Quer comer uma comida bacana. Mas não tá nessa daí de que eu quero ter uma Ferrari. Opa, ó. Tá vendo? Olha o rico aí que ele não tá botando a coisa. Eu quero ter uma Ferrari. eu quero eu quero ter uma Ferrari. Eu quero ser ricão. Eu quero ter uma motona pra me passar na minha quebrada e humilhar as pessoas. Mostrar pra ela que eu consegui e que elas não conseguiam. Então eu quero tirar isso do coração dos companheiros e mostrar, mano, que esse negócio de ficar rico é zoado, mano. O negócio de querer vencer na vida, de querer ser o fodão é zoado, entendeu? O bacana é você ter sua casa, sua família. Trabalhar menos, ter mais tempo, entendeu? A gente buscar... A tecnologia tem que auxiliar a gente a trabalhar menos, mano. Pra gente ter mais tempo com a nossa família, pra gente ficar mais em casa. Pra gente dar mais beijo na nossa filha, pra gente dar mais beijo na nossa esposa, pra nós ter mais tempo pra fazer uma receita bacana, pra nós botar uma música, pra poder dançar. Não ficar tratando nós igual máquina aí que nós não nem vê nossas filhas, mano. Você nem vê sua filha, mano. Ô, mano, é doido você não vê, mano. Eu sou o maior pegado com a minha nenenzinha. Quando eu vejo que eu não tô conseguindo pá, eu já fico doido. Eu já fico doido. Às vezes minha nenenzinha enche o meu saco aqui e fica eu e ela na janela ali vendo pipa. É isso que eu quero. É isso que eu quero. ver pipa com a minha nenê. Tempo pra ver pipa com a minha nenê. Empinar uma pipa com a minha nenê. Morou? Então, eu acredito que é isso que a gente tem que botar no coração. É essa a verdade que eu tenho pra gritar. Morou? Que esse negócio de capitalismo aí deu errado. Esse negócio de querer ficar ricão, de querer ser o fodão não tá com nada. Morou? Tem outras coisas que é muito mais bacana e tá aí pra gente construir, certo? Tá aí na nossa frente pra gente construir. É só a gente querer e parar com essa ideia de querer ficar rico. E assim que a gente parar de sair com essa ideia de que nós quer ficar rico e que nós quer ser melhor com os outros, o capitalismo já era, mano. O capitalismo já era porque o capitalismo só controla as pessoas pelo bolso, mano. O capitalismo só consegue controlar as pessoas pelo bolso. E se você decidir agora que o bolso não é tão importante, que o seu coração é mais importante que o seu bolso, já era capitalismo, mano. Já era capitalismo, entendeu? E não me entenda mal, eu não tô colocando aqui o comunismo como uma solução. Por mais que as pessoas me chamem de comunista, eu falo que eu não sou comunista porque eu não li o Marx, né? Eu falo, eu não li o Marx, como é que eu vou ser comunista se eu não li os livros do cara? Como é que eu, se o cara que criou o negócio eu não li, como é que eu vou ser? Né? Eu não tenho como ser. Mas eu gosto muito do comunismo, da ideia do, 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 do... A ideia que o comunismo tem de empoderar o trabalhador é a mesma ideia que eu tenho no coração. É a mesma ideia que eu tenho no coração, morou? Só que, quando eu falo mal do capitalismo, não é que eu tô colocando o comunismo como uma solução. Eu tô só falando que esse capitalismo deu errado, mano. E nós precisamos mudar isso, não é que precisa ser mais humano, certo? E aí, eu tendo a dizer que essa questão da uberização, da mesma forma que o neoliberalismo, ele é um desdobramento do capitalismo, a uberização é um desdobramento da Revolução Industrial. O que aconteceu na Revolução Industrial? Chegou uma nova tecnologia, as máquinas, certo? O que era pra essa tecnologia fazer? Ajudar as pessoas a viver melhor, mano. Trabalhar menos, ganhar mais, ter mais tempo com a família delas. O que a tecnologia fez? A Revolução Industrial fez? Suprimiu os empregos. O patrão falou assim, agora essa máquina consegue fazer o serviço de 10 caras, pra que eu quero 10 caras? Eu só preciso de um pra operar a máquina. Eu capacito aquele ali que pode operar a máquina e mando o novo ir embora. Foi isso que a Revolução Industrial fez e não era isso que a Revolução Industrial tinha que ter feito. A Revolução Industrial tinha que ter sido regrada pra auxiliar as pessoas a viver melhor, a ter mais tempo com a família. E a uberização, da mesma forma que a Revolução Industrial suprimiu empregos, a uberização vai suprimir direitos. Então agora a uberização tá aí, uma nova tecnologia pra ser utilizada e ela tem que ser utilizada com responsabilidade. Não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na Revolução Industrial. Ela tem que ser regrada. Ela tem que ser usada, lógico que ela tem que ser usada. Mas ela tem que ser regrada, não tem que tirar o dinheiro. Não é assim crescer. Os caras ficam aí na televisão e falam assim, olha o aplicativo, esses aplicativos cresceram, esses aplicativos, olha essa ideia, eles são tão inteligentes, crescem tão rápido. Lógico que crescem tão rápido. Ficar pisando na cabeça dos outros não vai crescer rápido. Ficar esmagando os trabalhadores ainda mentindo pros outros, falando que os outros é empreendedor. Ficar contando mentirinha na cabeça das pessoas pra as pessoas acreditar. E aí você acha que não vai crescer? Vai crescer. O preço, o valor de mercado deles está estabelecido empregatício. Porque o dia que tiver um vínculo empregatício, olha o valor dele, vai pro saco. Entendeu? Então eles vão lutar com todas as forças pra não deixar garantir esse vínculo empregatício. E nós temos que ser inteligentes, como é que nós faz? Classe trabalhadora, nós que é peão, aprende a utilizar a ferramenta política. Aprendemos a utilizar a ferramenta política pra nós poder lutar contra esses caras. Porque se tem uma coisa que nós não conseguimos fazer, é utilizar as mesmas armas que esses caras usam. Porque esses caras gostam de utilizar fake news. Eles gostam de utilizar fake news pra eles vencerem a guerra. E eles estão aí utilizando fake news. Como nós temos a índole boa, nós não conseguimos. Porque imagina se nós, nós, criassem essa fake news aqui pro Bolsonaro. O Bolsonaro tem um plano pra destruir a classe média. Já era o Bolsonaro. Nós derrubávamos o Bolsonaro se nós criassem essa fake news aí. Só que nós não cria por quê? Porque nós não temos índole. Nós não temos essa índole de mentir. Nós é verdade. Então se tem alguma coisa que nós temos do nosso lado, é a verdade, mano. Ele só tem mentira. Então não tem como mil mentiras matar uma verdade. Mas tem como uma verdade matar mil mentiras. Aí, trazendo pra ideia do capitalismo de novo, não tem como ter patrão sem força de trabalho. Mas escuta uma coisa, tem como ter força de trabalho sem patrão. Isso é uma realidade. Então, ou seja, uma mentira mata mil verdades. Mil verdades não matam uma mentira. Isso é um... Ó, falei besteira, ó. Uma verdade mata mil mentiras, certo? Mil mentiras não matam uma verdade. Isso é um fato, certo? Então eu acho que a solução... O Bolsonaro é um problema? O Bolsonaro é um problema. Mas o Bolsonaro também é um... Um furacão doido que tá passando. Uma hora ele vai passar, vai embora. E aí vai ficar o estrago. Sabe qual que é o maior problema? O maior problema é nós, mano. Que quer ficar rico. Quer ficar rico, quer trabalhar. Igual você falou aí. O cara vai estudar e o cara quer um curso que deixa rico. E aí o sonho do cara era ser músico. Vai ser músico, maluco. Vai tocar seu violão. Sai daí, mano. Esse bagulho de economia aí. Vai tocar seu violão. Vai mudar o mundo com a sua música aí, mano. Entendeu? E já era, mano. Ô Galo, eu queria fazer um comentário porque eu tô achando sensacional mesmo as coisas que você tá trazendo. Eu acho que... É sério, a galera tá falando aqui que aula. E realmente é uma aula mesmo. E acho que você fala de um negócio que é muito legal e eu acho que o mais louco dos integradores antifascistas e dos trabalhadores é que é o seguinte, né? Falando dessa coisa do capitalismo. Acho que o nosso país vive um processo total de desindustrialização precoce. Assim, parou de construir isso, né? Que você fala da Revolução Industrial, pá. E agora é uma discussão muito forte dos serviços, né? Só que pra quem são esses serviços, né? São pra essas famílias ricas. Então, é isso. É o trabalho doméstico. É a questão de segurança, né? Que tem um monte de trabalhadores. Segurança pública, segurança privada e tal. E é tudo pra essas famílias. É tudo pra essas elites. Não é nem mais assim. É um negócio muito atrasado que a gente tá vivendo. Muito atrasado. E quando você organiza esse movimento, você tá quebrando isso. Porque você tá colocando identidade pra galera. A galera tá se reconhecendo. E eu acho que é essa coisa mais da hora. Que você olha pra um outro entregador e fala Cara, nós vamos lutar. A gente é uma categoria. A gente tá se organizando. A gente tem nossas reivindicações. Porque é isso. Quando eu falo qual que é a sua demanda? Você me responde na lata. Você não tem. Você não... Ah, não. É isso, é aquilo. A gente precisa disso primeiro, depois daquilo outro. Então, assim, você tá quebrando um fluxo que é essa coisa de vocês não tinham identidade. Agora vocês se encontram e se enxergam enquanto um grupo. Enquanto um grupo que vai lutar. Então, assim, isso pra mim é o mais sensacional, assim, de tipo... louco mesmo, assim, que vocês estão criando um negócio que vai dar bom. Vai dar bom. Pode dar ruim aí pra algumas pessoas, mas vai dar bom. Porque vocês vão conseguir, assim, a gente vai juntar a galera, sensibiliza, assim, a galera que quer lutar contra as desigualdades sociais. Acho que o coronavírus aí mostrou que tem muita desigualdade social, mas pra quem vive na periferia, quem vive essa desigualdade já conhecida faz tempo, né, Galo? E acho que muita gente agora tá se atentando a essas coisas. E eu acho que é isso, assim, o capitalismo, o neoliberalismo deu errado, eles não conseguem resolver as crises que eles mesmos colocam. Acho que a elite, como você falou, criou um conto, né, apoiou esse Bolsonaro, esse monstro, né, criou esse governo e agora não sabe o que fazer e agora se pinta de solução. Mas quando tem galera que nem vocês, que nem vocês organizando, aí a gente não vai deixar, né, o rumo da história ser tocado pelos mesmos, né, a gente vai se juntar, vai se reunir, vai construir, vai lutar e eu acho sensacional, né, porque o que chega pra periferia não é as políticas públicas, né, infelizmente, não é o governo, é a igreja, é o tráfico e vocês estão aí se organizando pra dizer, nós queremos lutar, sim, por coisas do nosso direito, assim, então, sei lá, é sensacional, você é um cara, assim, juro, dá orgulho de te ouvir falando, assim, acho que você é sensacional, muito, muito... Você fica falando essas coisas aí, ó, você fica falando essas coisas aí, minha mãe deve estar chorando aí. Não, é que assim, é muita lucidez, o galo, assim, tipo, no momento de loucura que a gente está vivendo, você chegar e organizar um movimento e você está fazendo tudo isso, e aí você falou o seguinte, não li Marx, mas cara, que assim, de verdade, assim, olha a consciência que você tem de onde você está, do sujeito histórico que você é e de que você pode transformar. E eu acho que assim, a gente pode mesmo, assim, a gente pode quebrar essas estruturas e eu acho que a luta ela tem que ser revolucionária e por isso você citou aí o Che Guevara, etc, porque ou muda estruturalmente ou não vai mudar, né, vai ser um pouquinho, um pouquinho que a gente vai ganhar. mas é isso, acho que essa luta ela tem como evoluir, né, como ficar mais politizada e de repente ser isso que você falou, da galera ter um mínimo pra viver. A gente não precisa de muito, a gente não quer muito, você, acho que você, é tão, assim, você é tão iluminado, galo, assim, porque você fala isso, assim, você sabe o que você precisa pra viver e não é muito, mas é o mínimo e eu acho que as pessoas tem que ter um mínimo, sim, pra viver, pra ter condições, pra ter comida na mesa, pra poder ter oportunidade de estudo, pra poder tocar a sua vida, ter um trabalho, tipo, a galera fala que o brasileiro não trabalha, né, mas o brasileiro trabalha pra caramba, né, muito, muito, é muito explorado e acho que esses caras a gente tem que frear, a gente tem que barrar. Essas manifestações acho que deram um freio no Bolsonaro, assim, né, porque ele tava só naquelas manifestações antidemocráticas, fascistas e tal e ele, agora os 300 viraram nove, né, viraram quatro e acho que e nós vamos virar aí três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, né, Galo? E acho que você tem que organizar tudo isso, você, seus camaradas, os companheiros, quero conhecer os companheiros porque de verdade vocês inspiram pra caramba, assim, nem sei mais o que fala, nem sei mais o que eu tô falando, mas eu queria te agradecer demais, de verdade, você é sensacional e obrigado, assim, por ter topado, por estar vindo aqui conversar com a gente, trocar essa ideia, ampliar sua voz, assim, a galera simplesmente tá alucinada aqui no chat, vamos divulgar muito do que que é essa greve, do que que vocês estão falando, porque a galera quer mudar, né, a galera quer sempre sugar e transformar na pauta que não é de vocês, né, então acho que principalmente aí a grande mídia, principalmente a direita, mas não vão deixar não, e é isso, assim, acho que dá um salve aí pra galera também, acho que você, né, já tá ficando tarde, eu não quero mais te atrapalhar, tipo, tomar seu tempo. Pra mim tá de boa. Ah, é? Não, eu tô amando, Galo, eu ficaria aqui horas com você, mas é isso, acho que, não sei, acho que foi sensacional, assim, e vamos, a gente quer, a gente quer ajudar aí a divulgar mais, fortalecer a luta, e, mas eu acho que você tá super no caminho certo, nas coisas certas pra se fazer, assim, e aí queria te ouvir mais aí, pode falar, eu vou só pegar aqui o carregador, peraí. Sabe por que que eu acho que vocês acham tão incríveis essas fitas que eu falo? Porque essas fitas já tá no coração de vocês, mano, eu já tô falando uma fita que tá no coração de vocês, tá ligado? Qual que é o compromisso de quem tem a verdade? Sair gritando essa verdade por aí, tem vários brasileiros e brasileiras que deixou a verdade deles ser oprimida por um monte de mentiras, mano, mas essa verdade não tem como, a gente tem que entender que não tem como a mentira, mil mentiras matar uma verdade, tem como uma mentira matar mil mentiras, uma verdade matar mil mentiras. Então a verdade tá ali pequenininha no coração das pessoas cercada de mentiras e quanto mais a gente gritar, mais a gente se juntar e mais a gente gritar, mais essa verdade vai voltando, mano, morou? Mais essa verdade vai voltando e vai matando essas mentiras até a gente conseguir construir um um país bacana, tá ligado? Um país da hora, cheio de pessoas da hora, cheio de... Eu fico imaginando os brasileiros que não tá nessa onda fascista, aí os caras falam como é que eu vou sair do país agora? As pessoas devem estar odiando brasileiros lá fora, lá, devem estar achando que aqui só tem Bolsonaro, mano, todo amor de Deus, como é que eu posso dar um olho lá fora? Então eu falei, ó, eu queria falar aí dos palmeirenses e antifascistas aí que tá comentando, eu sou corintiano, certo? E eu nunca gostei de... Ó que louco, ó, eu nunca gostei de palmeirense, mano, nunca gostei de palmeirense, eu achava os caras meio... Vou ser sincero, vou usar a palavra aqui, eu achava os caras racistão, meio racistão, generalizava a coisa, porque no futebol, como é muita emoção, você acaba generalizando. Eu ver os caras fazendo os atos, indo pros atos, mano, hoje eu tenho o maior respeito pelo Palmeiras, pelo... Mano, eu olhei assim, eu falei, é igual isso, ó, a verdade tá pequenininha lá, vai crescendo, aí eu fico vendo os caras, assim, e eu falo assim, mano, tem um sangue bom, tem uns palmeirense que é sangue bom, esses aí é sangue bom, mano, esses aí é da hora, e hoje eu fico com vergonha de achar que, lembrar que eu tratava todo mundo igual, achava que todo mundo era racista no Palmeiras, todo mundo era... E não é, tem uns caras sangue bom, tá aí, palmeirense e antifacista, da hora, é louco. O Porcomunas, né, comentou isso. Nós trocamos as ideias, já o pessoal do Porcomunas, eu sou corintiano, mano, sou corintiano, mas eu acho muito louco, mano, acho muito louco, acho muito louco, acho muito louco. Tem um pessoal que veio falar assim pra mim, o pessoal veio falar assim pra mim, Ê Galo, o que você prefere? O que aconteceu na Paulista ou a Libertadores do Corinthians? Eu falei, ó, a Libertadores do Corinthians, né, você tá de brincadeira comigo, né, mano? A Paulista foi muito louco, foi muito louco que aconteceu na Paulista, eu fico muito orgulhoso dos corintianos. Ô, mano, a Libertadores não chegou a chorar quando foi a Libertadores, tá ligado? E isso que eu ia falar, né, Galo, que a galera também das torcidas foi linha de frente, né, nessa luta antifascista e o Corinthians, né, a democracia corintiana, enfim, Gaviões, que já tem uma história mesmo de luta, de defesa da democracia contra a ditadura, né, pelos direitos e eu acho que isso é muito legal, né, que foram, é engraçado a gente pensar, né, quem tá na linha de frente organizando essas coisas foram as torcidas, são os entregadores e é importante a gente botar e refletir sobre isso, assim, de quanto que a esquerda precisa falar mais do que só bolha, né, que eu acho que a esquerda tá, e aí foi o que você falou, né, acho que a galera tá ressentida, tá no seu cantinho, tá lá, e a gente precisa motivar a galera de tá mesmo pra ocupar as ruas e pra, meu, como assim, né, serviço essencial, né, os entregadores, mas vocês não têm uma máscara que te dão, não têm um álcool, não têm uma proteção, não têm uma garantia, não têm um aumento, pera lá também, né, então, e é muito louco, né, como também foi isso, as torcidas e vocês, né, eu acho, não, as torcidas impulsionou nós, as torcidas impulsionou nós, as torcidas impulsionou nós, mano, essa coisa das torcidas foi o que impulsionou nós, é aquilo que eu tô falando, mano, você grita uma verdade e essa verdade vai ativar em alguma, em várias pessoas, mano, e aí essa verdade vai se juntar a vocês, entendeu, então sabe o que eu acredito? Que além dos entregadores, sabe qual vai ser a maior vitória de todas? Vão surgir agora, além dos entregadores antifascistas, os caminhoneiros antifascistas, já tem os policiais antifascistas, as enfermeiras antifascistas, os garções antifascistas, aí a gente, todas essas pessoas, vamos lá, esses sindicatos de rua, vão se juntar e vão formar a classe trabalhadora antifascista, e aí Brasil, aí Brasil não vai estar no rumo certo, certo? A gente vai voltar a caminhar certinho nas coisas, a gente vai deixar de viver essa coisa doida que nós estamos vivendo, estranha, agora a gente tem as pessoas falando mal do, olha só que louco, esse povo fala mal do Paulo Freire, e em Deus ao Olavo de Carvalho, e acha que nós que é o problema? Sério que vocês acham que nós que é o problema? Vocês falam mal do Paulo Freire, e em Deus ao Olavo de Carvalho, um cara que não fala nada com nada, não fez nada, nunca fez nada, o Paulo Freire, o Paulo Freire, ele não foi pra Brasília criar um projeto de alfabetização porque ele é um intelectual e sabia fazer, sabe onde ele foi? Ele foi atrás dos caras da inchada, ensinar os caras a ler, aí depois que ele ensinou os caras a ler, ele foi apresentar o projeto, ó mano, consegui fazer os caras a ler em tantos dias, o cara falou, então vamos transformar isso aí num projeto de alfabetização, sabe o que é isso? É fazer a política do pulo encerrado, ditar a regra da caneta, depois da caneta, é, entendeu? Os caras falam assim pra mim, ei Galo, você fica falando aí, eu já sei qual que é a sua, você quer ser o Lula, né? Eu falo, não, eu quero ser o Paulo Freire, vocês não estão sabendo olhar a coisa, eu não quero ser o Lula, eu quero ser o Paulo Freire. Mas é isso, apareceu aqui que faltam 23 segundos pra acabar isso aqui, não sei como, queria deixar um beijo e tamo na luta junto, tá bom Galo? Posso passar uns endereços? Posso passar uns endereços? Pode, pode, eu posso abrir depois de novo, então? Pra você passar os endereços? Porque, 8 segundos, eu vou abrir de novo porque eu quero que você passe tudo aí, peraí, 3, 2, 1,